Vida certa, vida boa, parece até que o tempo voa Mas tudo isso não me enjoa, só positividade, eu estou numa boa Eu estou curtindo e sendo o meu afim, eu só sei que eu penso mais em mim Eu já decidi que continue assim, senti que nunca fez faltar pra mim Eu sei que não tem volta, foi o fim, não tem mais essa, não vou dizer sim Sua companhia já foi boa, agora ela é ruim, agora ela é assim É ruim e não é pra mim, é assim, é ruim, é o fim Eu estou pensando no meu, pensando no que é meu Você não me mereceu, meu coração te esqueceu, já foi tarde, me perdeu Nunca mais eu vou ser seu, pra mim você morreu e agora eu sou mais eu Eu estou pensando no meu, pensando no que é meu Você não me mereceu, meu coração te esqueceu, já foi tarde, me perdeu Nunca mais eu vou ser seu, pra mim você morreu e agora eu sou mais eu Pensando bem, eu estou mais zen Amando o meu, eu como mais ninguém Curtindo minha vida do jeitinho que eu gosto Você eu sei que não, eu até aposto Pensando bem, eu estou mais ativo Eu estou só a buscar, colo positivo Eu sei que isso é muito pensativo Mas eu estou livre e eu estou vivo Pensando bem, eu estou mais zen Amando o meu, eu como mais ninguém Curtindo minha vida do jeitinho que eu gosto E você eu sei que não, eu até aposto Pensando bem, eu estou mais ativo Eu estou só a buscar, colo positivo Eu sei que isso é muito pensativo Mas eu estou livre e eu estou vivo Estou pensando no meu, pensando no que é meu Você não me mereceu, meu coração te esqueceu Já foi tarde, me perdeu Nunca mais eu vou ser seu, pra mim você morreu Agora eu sou mais eu Pensando no meu, pensando no que é meu Você não me mereceu, meu coração te esqueceu Já foi tarde, me perdeu Nunca mais eu vou ser seu, pra mim você morreu E agora eu sou mais eu Já era, eu não quero mais Você nunca me satisfaz Com você eu não tive paz Já era, eu não volto atrás Já era, eu não quero mais Você não me satisfaz Com você eu não tive paz Já era, eu não volto atrás Que... Já era, eu não vou ter paz 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 Já era, eu não vou ter paz